Agora mais uma declaração polêmica. Mais uma. Mais uma. Veja o que disse o presidente do esporte sobre o mau desempenho de alguns jogadores. Eu não tenho compromisso com ninguém, nem diretoria, nem jogador de futebol. Meu compromisso é com o esporte. No momento que eu achar que tem jogadores aí que não devem fazer parte do plantel, não vou nem consultar a diretoria. Inmediatamente eu afasto.